O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. O veículo perdeu o controle e saiu da pista no quilômetro 5 da ERS 717 na manhã desta sexta-feira, 8 de julho, em um trecho que passa por manutenção. Segundo informações, o veículo é do Departamento de Transportes do Estado e se dirigia a TAPES. O motorista, por sorte, não se feriu. Legenda Adriana Zanotto